E aí pessoal, estamos chegando aqui no Pesquipag, ó Minha loira, minha esposa, abrindo a cancela aí, ó Estamos chegando, aqui é o Pesquipag, provavelmente é aqui, né? Estamos chegando, estamos chegando Café à vontade, ó, né? Olha o tanto de pé de café Tá chegando, tá chegando, tá chegando Provavelmente aqui é o Pesquipag, ó Eu acho que é por aqui, né? Que é o Pesquipag, né? Eu acho que tem o pé de jaca aqui, que a jaca tá madura, chega e tá cheirando Tá cheirando a jaca? Tem jaca, hein? Tô filmando de frente, viu? Vou pegar aqui a câmera Ó, pessoal, é aqui, provavelmente é aqui, ó Café, café todo irrigado, ó Tudo na irrigação Já estamos no terreiro do Pesquipag Provavelmente é aqui Vou colocar o carne em um lugarzinho que vai dar sombra mais tarde, né? É aqui mesmo, chegamos É aqui, ó O povo tá esperando nós aqui E tem gente pescando lá Eu quero ir lá Vou colocar aqui o carro, aqui, assim E chegamos É aqui mesmo, né? Fernanda? É Ê, Fernanda Chegamos, hein? Eita É nóis, pessoal Chegamos Eu não peço o Pesquipag aqui Bom dia Bom dia, você tá boa? Eu tô boa e por muito mais cara Eu tô boa Como é que você tá? Tô boa Jovem, como é que você tá? Tudo bem? Prazer, Fabinho, Barcelona Melhor agora Viu? Sua presença, filha Nossa, prazer aqui, ó Tá aqui nesse lugar lindo Minha esposa Aline Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Sara? Ô Fabinho, não se dá uma É Sara? Sara, né? É diferente da foto É mais bonita Prazer Prazer é meu Prazer é meu Viu? Que bom, hein? Nossa, que lugar legal Nossa Você é louco Eu gosto de natureza aqui Viu, Fernanda? Pessoal, é a Fernanda Perdoa, minha amiga Mas na foto ela é firme Mas ao vivo é bonitão Meu marido é um gato Como é que é, Fernanda? Na foto ela é feia Mas ao vivo, ó Janikini perde Eita, Meguel Janikini perde Opa, vou pôr pro Janikini Nossa, que lugar bonito Que legal, viu? Gostei Vocês tem plantação de café aqui também, né? Tem, né? Tem café, tem de banana Tem de cacau Tem de tudo e um pouco Tudo e um pouco Isso Vocês vendem? Vende também É Aqui a gente faz um pouquinho De cada coisa Tem espécie que paga lá embaixo Pra você pescar Tem aqui alguns bebês Pra você beber Tem almoço Se você quiser A minha mãe Tem que fazer palé Aí lá na parte de cima É café Lá em cima Mas pra baixo Tem o café Aquele lá mais novo Tem o mais Embaixo Que é o mais velho Que a gente já Esse ano já é a segunda colheita É, né? A gente vai fazer Aí depois Do lado de cá Ali assim É a minha casa Ah, vocês moram lá, né? Não, a minha mãe é aqui Eu moro lá Ah, você é casada? Eu separei tem três dias Tá novinha de separar Aí lá eu moro A minha mãe mora aqui Ah, que legal Eu acho que é um hectare e meio Ah, um hectare e meio de terra Um hectare e meio E faz tudo isso Tudo isso Meu Deus do céu Aqui que a gente faz Meu Deus Aqui, ó Nós fazemos A safrô Tá vendo? Que é o açafrão A safrão, né? Colocar em arroz, né? Isso Essas pimentas aqui É daqui da terra É, né? E esse daqui É o corante Que a gente mesmo tiramos Tá vendo? Ah, certo Esse daqui Esse mel aqui Vem do Espírito Santo É mel purinho aqui, Fabinho Não tem açúcar do cor Tá vendo? É mel de abelha mesmo, né? É mel de abelha mesmo Certo Tá vendo? Legal, Fernando É produto da gente mesmo Nossa É produto seus aqui, né? Pimenta Só essa aqui não, Fabinho Essas daqui Essas daqui é da gente mesmo Meu Deus E o açafrão e o corante É da gente Olha, eu vou ser sincero vocês Vocês estão me inspirando, viu? Ah, que legal Já pensou, amor? Um hectare e meio de terra Um hectare e meio E aqui, Fabinho Vocês vivem daqui Nós vivemos daqui Daqui da terra Tá vendo? Dá-se saber Um hectare e meio Menor do que a nossa lá, viu? Olha aí Nós vivemos daqui Parabéns E você vai ver depois Os peixes Você vai ficar encantado Nossa, eu tô encantado com isso aqui Os poucos, os poucos Você viu? Os poucos vêm ver, Bebeu Os poucos vêm ver Bora Passa o olho na paná pra mim Depois você vai ver as galinhas Ah, não chega Vamos fazer mais vídeo Vamos fazer não é só um não Olha que pena Aqui tá chovendo Olha que bananinha Aqui, ó Que delícia Olha, tem um dia Que esse pé de manga Aqui, você não vê as folhas De tanto macaco Que aparece Tem os macaquinhos Ah, tem aqui Meu Deus do céu Aí o Ibama Aí o Ibama Cada três, três meses Vem aqui pra colocar Aquele chip neles Pra ver se não tem febre É mesmo Ah, que legal Olha que luxo Eu crio também, viu? Você cria? Crio Eu sempre tive o porquinho Bem de comer lá na roça É Sempre eu tive Lá em casa não falta Comida carne de porco, não É Eita Aquele suquinho Leitinho da roça Ai, 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 ai Tem alguma cheia aqui? Não, ainda não Aí não, né? Olha que legal, moço Vamos lá Ali Ali são os tanques? São os tanques Aquele do meio Vamos lá Olha, olha aí pra mim Depois vamos fazer filmagem mais Vamos fazer nessa primeira já aqui Ó, pessoal Estou aqui no Pesca e Pai Cantinho do Capixaba Né, né, Fernanda? Isso, cantinho do Capixaba É no município aqui de Itaém No extremo sul da Bahia Viu a recepção de Fernanda aqui Com a filha dela, Sara, né? Povo maravilhoso Olha aqui que o meu irmão Só pega Só você, não faz, velho? Pegou? Deixa eu ver Olha aí, ó Pega um aí, Fernanda Pra me ver Cuidado Olha o tamanho, irmão Olha aí, ó Isso aí é tilápia, né? É, tilápia Tilápia Aí tem tambato aqui Tem tilata Tem carpas Tem tudo Tem traíra Tem traíra também Tem Como é que tá a senhora? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Prazer, Fábio Obrigado, Cleonice Tá bom, dona Cleonice? Como é que tá a senhora? Tudo bem Como é que tá o senhor? Como é que é o nome dele? José Seu Zé Tá bom, seu Zé? Já, sou lá Seu Zé lá do Espírito Santo? É, estamos De que lugar lá? Linhares Linhares? Passa direto lá Eu vou pra Vitória, pra casa do meu avô Sempre eu passo por Linhares Ah, vocês moram em Linhares No caso, vocês são sogros de Fernanda? Ah, legal Vocês gostam de morar lá em Linhares? Nós gostamos Tem muitos anos lá? Isso, tem muita raça de anos Tem, né? Como que é o nome da senhora? Cleonice Dona Cleonice Ah, tem muitos anos que vocês moram lá, né? Tem Você mora perto da pista aí Você mora perto da pista? Esses dias eu parei lá perto daquela loja Depois o dono da loja vai me pagar Vou falar o nome da loja aqui Da Havan Ah Vocês moram perto da Havan lá? Eu moro pra baixo É, né? Já é, não saiu É É Saí no canivete quase É Havan é na chegada daqui pra lá É, sim, é Daqui pra lá é na chegada É na chegada Mas foi um prazer Tá sendo um prazer estar aqui Conhecer vocês, viu? Mesmo, então nós vamos querer Vocês vão ficar quantos dias aqui? Nós vamos embora Tá com dois meses Tá com dois meses Que nós estamos Eu falei dois meses Nós estamos aqui Mas nós Segunda a final Nós estamos com vontade de voltar Quando vocês vêm pra aqui Não dá vontade nem de ir embora mais não Não Aqui é bom demais, né? Não quer soltar nós Mas nós é um jeito Eita Tomar coisa Nosso comércio É Vocês tem comércio lá também? Tem um barzinho lá Ah, beleza Mas vocês são aposentados já Só tá de boa, né? Sim, é Nossa, que legal Já pegou muito peixe aí, Seu Zé? Pegou uma tilápia Você pegou a tilápia, né? Mas diga pra mim aí, né? Porque é do seu filho Da sua nora aqui Como é que é? Você pesca aqui a tilápia Você paga? Não paga não Porque fica aí pra ela É meu filho Você pesca pra ele mesmo, né? É É É Explica aqui Como é que é essa água aqui? Essa água aqui é colocada Ou já é nascente? Já é colocada Não, ela entra É nascente É nascente, né? Ela entra Olha Ali tem um cano ali, né? É Aí tem um cano que sai É, né? Tem outro de lá que entra pra dentro dela É mesmo É Nossa, que maravilha Moço, um hectare e meia de terra Faz tudo isso, né? E vive daqui, né? É porque Tem um minuto Aqui tem cena reprena aqui Aqui tem muito peixe aqui, sabe? Tem muito peixe, né? Tem muito peixe Meu Ele já está sendo aqui Pra ele vir aqui Nossa, mãe Nossa, eu vou te falar uma coisa Isso aqui é uma inspiração Pra qualquer um sitiante, né? Tá mostrando aqui Nossa, aqui tem muita água, né? Água à vontade Por lá, né? É E aí, pessoal Tô aqui no Pesca e Pag Cantinho do Capixaba Vou repetir O endereço Município de Itaien No extremo sul da Bahia Já pensou, amor? Tá vendo aí? Muita fartura Fartura Isso aqui é um paraíso Frutinha está perdendo Vocês vão direto na cidade? Direto Olha a pontinha, pessoal Estou passando aqui na ponte Mas é água aqui Aí no caso aí Essa água é uma nascente Tem nascente, né, Fernanda? Aqui passa duas nascentes Nesse rio aqui Passa duas nascentes? Tem nascente Vocês plantaram as bananas Para dar uma força Ajudar, né? Na água, né? Sim, isso Pede pouco, né? Pede Sobra água, né? Ô, meu Deus Graças Olha, pessoal A água correndo aí Tá vendo aí? Olha que luxo Aqui? Olha, pessoal Tem muita piaba aqui Olha, precisa ver o tamanzinho Aqui, ó E piaba demais Bora, amor Minha luna está me acompanhando Está gostando? Estou Que paraíso, né? Muito bom É que nós vamos voltar lá Para a gente tomar Aquela água que boi não bebe Viu? Tenho certeza que você está doido É querendo tomar Uma água que boi não bebe É boa, né, Fernanda? Pessoal, olha que luxo, pessoal Olha Quantos tanques tem aqui, Fernanda? Mais ou menos Aqui são 3, 2, 5 Esses 5 aqui é de pescas Olha os cachos de banana Luxo, né? Isso aqui é a caturra, né? É, essa daqui é a caturrinha Banana é a caturrinha Esse é doce igual mesmo E essa daqui é a fabinha de banho Ó, olha pra você ver Da forma que a água entra Ela sai, né? Sai do lado de lá Tá vendo? Aqui é para banhar? Não, a de banho é A de banho é aquela, né? Essas daqui são de pesca Ah, tá No caso ali pode banhar tranquilo, né? Pode banhar Bate aqui, ó No imbigo seu Ah, tá E aqui recentemente A gente fez um plantio de cacau Mas olha essa irmãzinha ainda Porque eu fiquei de semana cortada Fernanda, tem muito tempo Que vocês têm essa propriedade aqui? 6 anos 6 anos Isso aqui é açaí Açaí, né? É, açaí Você chegou a morar no Espírito Santo? Eu sou Eu sou filha de lá Certo E o que que deu na cabeça De vir morar aqui? Política Política Meu marido veio Como candidato a vereador Ele precisava de 920 Eu acho que ele falou Alguma coisa assim Ele teve 717 votos Nossa E eu fiquei chateada Por quê? Porque dava na família dele Só o pai e a mãe dele Voltou Depois de ter 9 irmãos Aí eu fiquei chateada Eu e ele trabalhava na prefeitura Eu vim passear aqui Na casa do meu cunhado Que mora aqui Mais de 20 anos E daí eu senti Que aqui Que era a minha vida E pra cá que eu vim Seu esposo é de lá também Todo mundo Até o cachorro É mesmo Até o cachorro Meu Deus Aí pronto Mas o que que você Nesses anos que você Tá morando aqui Ou melhor Vocês estão morando aqui É Você tá achando que Evoluiu muito Do que vocês eram lá? Sim Aqui Eu acho assim Uma cidade calma Uma cidade pacata O índice de crime É bem baixo Bem baixo Nem se compara com Linhares Que Linhares é uma cidade grande Olha lá bebê Tá vendo o plano? Olha lá bebê A tarde A tarde Que aí que você vê Que foi jogado um pouco De comida cedo A tarde que você vê E aqui que é de banho Mas aqui em Itaé É muito bom Então essa propriedade Tem quantos anos? Seis anos? Aqui seis anos Seis anos E vocês já fizeram tudo isso? Já fizemos tudo isso É mesmo Graças a Deus Não pretende sair daqui Nunca mais né? Eu só saio daqui Quando eu tive De bater as botas Mas você tá aí Dar uma passeada No Espírito Santo né? Vou Vou Cada quatro Cinco meses A gente vai lá passear O povo seu Da sua família Sua mãe Seu pai Seus irmãos Tá todo mundo pra lá? Todo mundo pra lá Mas vem aqui com frequência? Vem passear Todo final de ano Ah legal Aqui Fabinho Você viu lá Você viu lá a entrada Que os quiosquinhos Que os quiosquinhos bonitinhos Eu sei Você é organizada Isso aí Fernanda Porque aqui Sabinha A gente já tinha bastante peixe Só que como é peixe que pague Aonde que você tira e você tira e você não bota Deus quiser E por enquanto Graças a Deus Quantos filhos você tem? Eu tenho uma Aquela moça Só Sara Graças a Deus É mesmo A Sara vale por dez Ela tem netinha? Você já tem netinha? Não tem netinha Não tem nada Não tem nada ainda Eu tô muito bonita ainda Ela falou pra mim Que tem dois dias Parece que você parou do esposo É Mas vai voltar Essa parte é pô Essa parte você deixa pra trás Beleza Ali Fabinho Vai ali Como é que o nome da Suti? Nós plantamos Tem três semanas Tá vendo? Eu tenho muito lá Viu no meu sítio Esses daqui é anão Esse é anão, né? É anão Eu plantei lá Limão que meu marido plantou Limão Taiti? Não Esses daqui é galego Os taiti lá em cima Ah o galego é Lá tem demais Lá no sítio tem Lá tem demais Vem amor Olha minha loira aí Tá gostando? Tá bom Bom demais, né? Luxo Tá sempre entrando no rio Pra deixar limpo Porque as crianças Às vezes não querem tomar banho Ela quer tomar banho Aqui, né? Muito bom Parabéns Parabéns Agora qual é o significado Daquela bomba lá? Aquela bomba joga água pra casa? Vamos lá em cima Não, essa água aqui não é de beber não Vamos lá em cima Que você vai entender Pra que que é essa bomba Ah tá Você vai achar um luxo Bora ver Isso aí é pé de cacau aí? É Pé de cacau Você tem quantos pés de cafés aí? Lá em cima Hoje eu já tô com os mil pés Mil pés, né? Aqui é cacau Você já colheu duas vezes, né? No caso Não É a primeira panha A panha Dá pra colher quantos sacos aí? Não sei, Fabinho Porque a primeira Foi a colheita dele É, né? Ano passado Só foi Uns carocinhos só, entendeu? Esse daqui é prata Esse aqui é maçã Uhum Todos os dois aqui é maçã É E a cebolinha E a cebolinha você planta aqui mesmo, né? Isso Aí tem irrigação Tem Ah, é na irrigação, né? Tudo aqui em casa é irrigado É, né? Sem água não vai, né? Não Não vai não Nossa, a mandioca tem tudo, né? É Graças a Deus Aí depois você vai entrar aí dentro que você vê Pegue fruto Ô, moço Você com esse vestidão Mas dá pra você passar aqui, não Cuidado Ô, dá Dá? Dá Tem que ser também a mulher do mato Você também é É filha de fazendeiro Capuaçu O pé O pé não Olha aqui Como é o nome? Capuaçu Cupuaçu Ah, tá Cupuaçu Esse aqui é cupuaçu Eu acredito que esse homem deve produzir É cupuaçu, né? Esse aqui é cacau Cacau Jacolbe Jacolbe, já? Já Põe de cacau aí, pessoal, ó Aqui, já tem também Quiaba, ó Aqui, ó, Fabinho Olha lá Deixa eu mostrar Olha aqui, maduro aqui Já tem maduro Ih, pessoal, e madurinho, ó Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Que cheio de flor Lúcio Todos esses daqui É de Capuaçu Esses daqui, olha aí como é que tá de flor Tá vendo? Deus do céu Legal Você é muito branquinho, meu Deus Fica lá, amor Fica na sombra A gente tá chegando lá já Pode pedir, Sara, lá Uma aguinha lá pra você beber Aquela aguinha Pode lá O peixe fritinho Tá quase no jeito Tá jeito, ó Lúcio Aí você fica aí Que eu vou te mostrar pra ter aquela bomba Tá Tá Ficar aqui na sombra Muito organizado, viu, pessoal Esse aqui Esse pesca e pague É um luxo Aqui você sabe tudo, né Se o seu esposo sair aí e viajar Você já sabe tudo, né Olha as mãos aí Que aleijada aí, ó Fez dois Tem dia que vai fazer um carinho no negão Chega e faz assim, ó E cadê ele? E cadê ele? Tá pra Mutum Tá trabalhando lá Lá no Mutum? É Ele põe de frutas Ah, tá Mutum Você sabe onde é Sei, meus tios tem fazenda lá E logo, logo eu tô de férias Do rádio eu vou lá também Logo, logo É Fica olhando lá agora Você vai ver pra que Que é aquela bomba Que você me perguntou Espera só um pouquinho Nossa, mãe Que organização, pessoal Irrigado Ele ligou Aquela bomba lá Serve pra puxar água pra cá No caso, né Até ali em cima Ali naqueles pés de cana Lá em cima Que você tá vendo aquela leira É assim Você mora quantas vezes no dia? Duas De manhã e à tarde E depois Lá em cima É no gotejamento Na mangueira Ah, na mangueira Nossa Que luxo, hein Pera aí que tá pegando preço É Tem que tomar as aulas aqui com vocês Aí a minha água de beber É dali, tá vendo? Tô vendo Olha lá a bomba Aí dali que dá a água também Vai pra lá, né Ó Já colheu muita abóbora aqui? Não É a primeira que vai dar ainda É novinha, né? É Nossa, luxo Luxo, luxo, luxo Olha Gustou, Fabinho? Nossa Agora o café Eu tô encantado Ali em cima Ali o café Tá a coisa mais linda Tá Deu pra perceber Eu vi ali pertinho Olha aí Fala, Fabinho Se não for assim Não aguenta não Não, não aguenta não E a água à vontade você tem, né? Ah, bem Graças Pode dar Dos seis anos nós moramos aqui Deu a seca que foi A água nunca baixou Um deu Nossa, mãe Graças a Deus Aí é desse jeito aí Aí cada setor É meia hora que vai molhar Tá vendo? Essa ideia assim De investimento aqui E tantas culturas Foi sua, do seu esposo Ou vocês dois juntos? Nós dois juntos Deixa eu te apresentar uma coisa Bora lá Isso aqui Deixa eu ver Isso aqui eu conheço Mas eu não tô lembrando o nome Então, lógico É doce Não, isso aqui é Doce não é, viu pessoal? Isso aqui é o famoso Carquejo Carquejo Bom pra estômago Você coloca na cachaça? Na cachaça Pra quem Tem diabético Os pés ficam inchados Você coloca no copo Tô encantado com isso aqui Eu já vi lá em Barcelona Um amigo meu É o único lá em Barcelona Que tem Esse cajazinho É anão, né? Sabe o que? Essa mequeca planta estranha É a semente Você tá vendo? Caiu Tô vendo Aí você deixa ela estragar Numa terra boa E ali mesmo ela dá Já brota? Já brota aí Aí você pega pra mim essa Essa é perfeita Calma Toma Agora cheira É o que eu tô fazendo A sua mequeca Nossa, mas esse aqui é o Alfavaca? Não, Alfavaca não Nunca fui Pera aí Um monte de gente não conhece Como é que é o nome? Isso daqui é manjericão E esse que é o verdadeiro manjericão Manjericão Olha, depois que você chegou lá Em um canto E fez assim Que vai cair a sementinha Tem pra toda vida Lugazinho fresco, né? Fresco Tem pra toda vida Beleza Aqui vem aqui Aqui é a pimenta do reino, né? É, pimenta do reino Não tem outro Pimenta do reino, pessoal E aqui é os meus pés De java jabuticaba Meu Deus É coisa demais, gente É coisa demais Tô encantado Meu Deus É de liga ali Giló ali também perdeu, né? Ó, que maria Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Giló no chão aí Ó, como é que tá aí Perdeu o Giló Ó, que abo lá Tudo ali é que abo Ó, a aguinha boa Tá boa, tá fresquinha Meu Deus Parabéns Olha, tô encantado Você Ai, que bom Quando eu voltar no rádio aí Eu vou ter que falar Desse trem aqui Pois é É agora aqui nas redes sociais Até mesmo aqui no No meu canal No YouTube Olha, como é que tá, pessoal Pessoal, é trabalho Mas é trabalho Isso aqui não é Ela bebe uma Eu sei É, Fabinho Vai cavar E joga a semente E deixa Depois que sair um pezinho Eu gostei Lá no seu siluco Eu tenho Entendeu? E aí, amor Tá gelada a cerveja? Tá bem gelada Tá geladinha? Do jeito que eu gosto Pessoal, essa é minha esposa Volto a dizer pra vocês Ela não podia aparecer no canal, não Mas tá aí Minha loira Minha amada Não senta não Para ir filmar ali Não, vamos lá Pera aí que eu volto aí, viu Vamos tomar uma Aqui é o pé de limão Vai lá ver que eu vou lá As panela Tá Vai lá filmar Vou filmar agora Ali, né Eu fui lá Pessoal, o laranjal aqui Olha como tá Pra vocês verem Olha que luxo Olha pra ver Tudo é cuidado Olha Olha o chuveirão aqui Que tem aqui no quintal Olha Olha Que luxo Que luxo Que luxo Olha As laranjas Lotadas Limão Taiti Olha É luxo demais Olha Olha esse pé de coco Olha a situação Desse pé de coco aqui Olha pra ver Carregadíssimo Aqui deu comigo Eu gosto de plantar coco, né Tá vendo aí Eu tenho que voltar mais vezes aqui Tá Espero que vocês gostem desse vídeo Curta o vídeo Comente Compartilhe Ajuda aí Você vai tá ajudando A proprietária aqui Fernanda Vocês viram Ela no vídeo aí Ou vocês estão vendo Ela é uma pessoa Super simples Simpática Né Agradável Receptiva Né E a gente tem que valorizar Isso aqui pra mim É inspiração Vou sair daqui Cheio de inspiração Pra mim tá fazendo Lá no meu sítio Se vocês acham Que o Rancho Caldeira Tem muita coisa Aqui Olha Eu não vou falar Que triplica não É mais do que triplica Olha a criação de gansos De patos Galinhas Olha pra ver E ela me diz Pessoal Que elas A família vive daqui Desse sítio De um hectare E meia Aí você pergunta Qual o tamanho De um hectare e meia Um hectare e meia É 15 mil metros quadrados Tá 15 mil metros quadrados Tá O meu lá O meu sítio lá É 20 mil metros quadrados Aqui é 15 mil metros quadrados Tem estando de coisa Depois você me fala Tá bom Um ano três Não chegou Você não tem nada Você tá ouvindo aqui Como é que é? Fala no Eu não tinha Eu não tinha tido O privilégio de te conhecer Pessoalmente Ah obrigado Eu só te conhecia Por telefone E pelo rádio Sim pelo rádio A voz Aí falei assim Beto Fabinho Barcelona É muito gente boa Mas é feio Igual o capeta Eu tinha tomado umas duas Você falou com ele Quando o trem não chegou Aqui tá aparecendo Jani Kine Achei que eu tinha Falei assim Não é não Quando meu marido chegar Você vai morrer de rir Ele vai chegar que horas? Meu marido Eu acredito que por volta De meio dia e meia Uma hora ele está aí Falou negão É alto e fortão É fortão né Guerreiro Guerreiro Graças a Deus Vocês estão de parabéns Esse é o primeiro vídeo Que nós vamos fazer Um segundo vídeo Depois Antes de nós irmos embora Eu quero agradecer você Pela sua receptividade Você é muito receptiva Parabéns Por ser essa mulher guerreira Juntamente com a sua filha Vem cá Sara Sua filha Sara Qual o nome do seu esposo? José Roberto José Roberto Vocês estão de parabéns Obrigada Nossa mãe Você gosta Sara De ficar aqui na roça? Não é Você ama Aquela fugidinha Final de semana Pra sair mais os amigos Vai na cidade? Vou na cidade Você tem muitos amigos Na cidade de Itaem É verdade É verdade Vocês chegaram Morar lá em Itaem? Sim Moraram lá um ano Um ano né Aí comprou uma propriedade Que veio pra cá Isso A minha mãe veio pra cá primeiro Eu fiquei lá na rua Por causa da escola Aí depois que quando ela me passa pra amanhã Que aí eu vim morar aqui Mas aqui é o melhor lugar do mundo Aqui é a sossego Sara, obrigado Por nada A gente vai se falar em outro vídeo Valeu Agora que eu fiz um capricho Aquilo ali é o que mesmo? Aquilo ali é a moqueca da nossa tilápia daqui Ela diz que tá bom Pessoal, o tilápia daqui Do sítio Como é que é o nome? Aqui Cantinho do Capixaba Cantinho do Capixaba Olha que delícia Pessoal Minha esposa já tá deliciando ali E já está degustando essa delícia Forte abraço a todos Curta o vídeo Comente Compartilhe Ative o sininho Pra receber as notificações E a gente se vê por aí Tá? E eu volto depois Mostrando mais um pouquinho Do cantinho do Capixaba A outra aí Vamos que vamos Obrigado